Ouvir palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Falhou com você existir É tão bom te ter aqui Eu és e peço pra Deus cuidar Da sua vida abençoar Corro com você até o fim Que cheira do mal eu percebi Dizem verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser É, eu vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu deixei com essa canção Eu és e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoar, abençoar Corro com você até o fim Assim eu sei que pra você também Sou alguém que se faz tão bem Mas que é meu irmão Valeu Ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Falhou com você existir É tão bom te ter aqui Eu és e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim Que cheira do mal eu percebi Disse verdades que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser É, eu vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu deixo essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida Abençoar, abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim Eu sei que pra você é tão bem Sou alguém que se faz tão bem Mas que é meu irmão Valeu Feliz dia do amigo